Você é considerado o maior guitarrista flamenco do mundo. Quando você faz um disco, você pensa na jovem geração de músicos que se inspiram em você, que tem você como modelo? Sempre penso nisso. Rafael... Ah, pronto. Peraí, então eu vou fazer o seguinte, pera um pouquinho. Antes de você responder isso, Rafael Rabelo, venha até aqui. Que prazer te receber. Que guapo. Direto do show, Rafael. Então, pera um pouquinho. Você fica sentadinhos aí um pouquinho, que eu vou só te apresentar, viu, Rafael? Posso te apresentar? Todo mundo sabe quem é, mas a gente vai fazer uma apresentaçãozinha formal, assim, só pra esclarecer pra todo mundo que tá vendo. Rafael Rabelo. Ele já foi um menino prodígio do violão e hoje é um dos mais jovens e brilhantes violonistas brasileiros. Agora é um homem prodígio, agora é um homem prodígio, né? Rafael, já que você chegou, um pouquinho antes dele, quer dizer, ele já vai responder uma coisa que eu tinha perguntado agora pra ele. Mas já que você chegou, quando é que sai um disco de vocês dois juntos? Primeiro aí que a faça, não? Existe esse projeto? Bom, da minha parte, tenho vontade de tocar com o Paco há muito tempo e tudo, mas ele não chegou a hora ainda, né? Uma hora certa. É? Sem caixa. Não é, Paco? Hombre, a veces encontramos o tempo, né? Aham. Temos que ter tempo de... 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 de precisar um pouco, tocar, sentar um pouco, 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 sentar um pouco. Em França? Em França, não? Sim. É que nós hemos visto em muitos sítios diferentes. Sim, na França. Em Córcega? Em Córcega. Em Córcega, sim. É? Um festival de jazz, que tinha lá... eu tocava uma noite, ele tocou na outra. Você tem uma paixão pelo flamenco, né, Rafael? Tem, realmente tem. Especialmente pelo Paco. É? Vamos fazer um pouquinho o seguinte, como você chegou agora, pra você dar uma respiradinha, a gente interrompe um pouquinho e já já a gente volta, tá bom? Tá bem. Então, agora eu vou fazer mais um pouquinho da música dele pra mostrar pra vocês agora. Tá bom. Então, agora eu vou fazer mais um pouquinho da música dele pra vocês. A gente queria ver isso aqui acontecendo no estúdio, quem sabe a gente convença os dois, a gente vai dar um tempinho. Eu tinha te perguntado agora há pouco, Paco, quando você faz um disco, a responsabilidade que você tem com relação aos jovens músicos. Era isso que você estava respondendo quando o Rafael chegou. Sim, aos guitarristas flamencos, claro. Porque, de alguma maneira, eles estão seguindo muito de cerca o caminho que eu vou, o caminho por onde eu vou. Então, se eu me equivoco, eles são possíveis que se equivoquem também. Então, há uma responsabilidade, porque eles estão seguindo um pouco o que eu estou fazendo. Quer dizer, você se transforma num mestre, assim? A pessoa que indica os caminhos do flamenco? De alguma maneira, de alguma maneira para a gente jovem, sim. E, bom, no princípio, muita gente não aceitava essa maneira de tocar, mas agora já sim. Sim. E toda a juventude, toda a gente que começa a tocar, toca um pouco da maneira que eu toco. E, às vezes, eu faço tonterias tocando, e eles também fazem tonterias. Quando você faz alguma besteira, tem uma geração inteira que vai no meio do rosto. Sim, é uma tonteria, sim. Então, tem que ter cuidado para equivocarse, para equivocarse o menos possível. Então, demora muito tempo para fazer um disco, pai. Sim. Sim. Se precisa de tempo para fazer um disco, porque eu não quero fazer um disco de repeticão do anterior. Eu quero fazer um disco e dizer algo novo, algo que não tenha dito antes. E para isso, você precisa, não tempo para ensaiar, mas tempo para viver, para sentir, para llenar-te de coisas, para poder dizer algo novo. Porque quando faz um disco, é como um parto, te queda vazio, echas tudo o que sabes e tudo o que és. Então, tem que partir de cedo outra vez, a llenar-te de coisas, para poder depois dizer algo. Quer dizer, quando acaba um disco, você tem aquela sensação de que colocou tudo o que era possível no disco, ou você sempre fica assim com restrições? Sim. Vácio e meio frustrado, porque quando começas a fazer uma coisa, você tem a sensação, ou você tem mil caminhos e mil ideias, mas quando realizas todas as ideias, você te queda assim de pequenininha. Toda essa ideia preciosa que tem na cabeça, quando se realiza, você queda muito pequenininha. Não vale. E para você, Rafael, o processo de trabalhar num disco, você tem algumas ideias aí, um disco com música de Tom Jobim, coisas assim, né? Como é que está esse projeto? Estou trabalhando muito, muito, muito para fazer. Mas eu acho que todo artista assim, quando faz um disco, e no momento que está fazendo, vive uma luta grande, dele com a arte, dele, uma angústia enorme. Depois, quando aquilo está feito, está pronto, ele se sente deprimido um pouco, se sente vazio. Se não te gostar, nunca ouvi mais, nunca mais ver. Tem isso mesmo, de não querer nem ouvir? Tem. Agora, eu soube que você se ouve o dia inteiro, não tem isso? Você não gosta dos seus discos? De ouvir o disco? Não, nem quero, adiós. Não ouve nada. Não, porque um falho já não te deixa ouvir o demais. Algo que não te gosta, já não te deixa ouvir o demais. O que está bem, está bem. Ou seja, que isso se dá por hecho. Mas, como há algo que não te goste, isso te martiriza, te faz daño. Não pode ser objetivo, ouviéndote a ti mesmo. É muito subjetivo. Sobretudo se é um disco que acabas de terminar, que o tens aqui ainda, e não tem distância. Quando passa o tempo, sim, o vejo melhor. Mas, quando o acabas de fazer, cuesta trabalho ser objetivo e saber se está bem ou está mal. Não sabe. Agora, eu queria perguntar para vocês dois. O Brasil e a Espanha têm uma enorme tradição violonística. Eu queria saber se existem pontos comuns entre a música, por exemplo, flamenco, entre o violão brasileiro e o violão flamenco. O que é que você acha, Rafael? Eu acho que sim, porque a Espanha foi dominada pelos mouros, né? Durante os séculos. E esses mouros também vieram para cá, não é? Depois, quando o Brasil, foi uma migração grande deles, né? E, sobretudo na música nordestina, houve uma influência grande nas escalas, em tudo isso. E certos ritmos que se usam mesmo no Oriente, nos países árabes e tudo isso. A mesma influência que teve na Espanha, não é? Há um ponto comum aí, a Península Ibérica, geograficamente ali também veio o pessoal de Portugal para cá, evidentemente. E isso que trouxe também a guitarra para o Brasil. Foi a mesma gente no final das coisas. Aqui houve outras influências, né? Outro caminho, mas... No fim, quem é a matriz mesmo é a Espanha, não é a da guitarra. Vem daí a sua obsessão. É. É antiga, já. Não, não é a obsessão. Eu tenho uma admiração grande, porque a origem do instrumento é da terra deles. Sim. Já já a gente continua. A gente vai falar agora da nossa notícia internacional, que vem com Peter Falk, aquele detetive do Colum. Estava tentando fazer a cabeça dos dois aqui. Aí o Paco justificou dizendo que não toca há 15 dias, que está cansado da viagem e tal. Aí o Rafael não teve escapatória, já está ali armando tudo e vai tocar para a gente. Depois ele me paga. E troca depois, Rafael? Depois ele me paga. Quer tocar já, direto? Já está tudo prontinho? Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver. Não sei, vamos ver.